Bom, o programa Circuito Carioca segue, segue com festa de um grande nome do funk melody nacional, do funk brasileiro. O cara que cantou do lado do Roberto Carlos, tem sua música editada, cantada com prós e versos, com a bossa nova lá do nosso amigo Celso Fosseca. O MC Leozinho realizou um show com convidados lá na Fundição Progresso. É claro, o programa Circuito Carioca foi lá cobrir com exclusividade. Veja lá como é que foi. Se ela dança, eu danço. 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 Falei com o DJ pra fazer... Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Não danço nada, meu camarada. Hoje eu vim aqui, ó. Fundição Progresso, Centro Culturata, todas as tribos e ritmos. Conferir o showzácio do MC Leozinho, sua banda e convidados. Vamos dar uma sacada como é que tá o ambiente aqui, que hoje, ó, meu irmão, tá florido. Bec de Bahia é diferente hoje, né, Ana? Um pouquinho diferente hoje, porque a posição Progresso merece. Show do Leozinho aí pra galera toda. Mas daqui a pouco enrola um jorchézinho pra galera toda aí também. Tranquilo, a galera vai se deleitar, muita coisa aí. Como é que tá lá o bec de Bahia? Foi excelente. Todo sábado, domingo, de duas das três da tarde. Se tu vir, 100,5. Ou então, www.fmdia.com.br. É só a gente conferir. Isso é parceiro, amigo de Oculte. Tá sempre na boa. Fiquei devendo uma entrevista pra você também. Tá me devendo, tá me devendo. Mas eu vou invadir o fêmeo dia na semana do Rio Axé. Vai. Prepare-se, prepare-se. E tem que ir no Rio Axé dia primeiro que ela vai lá. Primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Rio Centro. Rio Centro. Carlos Aleixo, Araquedo. Nath Rude. Nath Rude de Mandaeba. Brincadeira não. Tamo junto, Doutal. Tamo lá. Tamo lá. Um abraço. Deu prazer mesmo. Zé, mas dança ou tu dança? Lógico que dança. Com certeza, Zé. O que você acha de um MC Leozinho? Show. Show de bola. Show de bola. Como é que é? Show de bola. Show de bola. Como é que você? Tudo de bom. Tudo de bom. Você vê o Leozinho arrebentando o Brasil todo, agora explodindo no exterior. Como é que você vê esse garotão que começou de classes, menos favorecidas, despontando, fazendo show com o Roberto Carlos? Show de bola. Representando o Brasil fora. Muito bom. Muito bom mesmo. Essa galera aqui é realmente show de bola. Porque aqui é show de bola. Se elas dançam, eu danço. Como é que é a música? Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. O que você acha do Leozinho? Pô, eu acho que a pessoa vem cativante, assim, que tá lutando pra uma carreira agora. Tá lutando no espaço dele, né? No espaço dele. O cara já tá conquistando até a Europa também, com cantores consagrados na música popular brasileira, da Bossa Nova, Roberto Carlos. O que você acha disso? Pô, eu acho que é bom, né? O desenvolvimento. Tá dando, abrindo portos pra outras pessoas. Conseguir uma carreira, dando espaço pra outros. Ter também força de vontade de querer alguma coisa, um objetivo melhor. Você tá arranhando o Leozinho daqui a pouco aqui, ó. Leozinho daqui a pouco, faz aí, vai arranhar o Leozinho. É, Leozinho! Se ela dança... Todo mundo dança, né, Jorginho? Se ela dança, todo mundo dança. Todo mundo dança. Rapaz, quantos anos de carreira? Vai fazer 16 anos. Neg, não foi ontem, né? Não foi ontem. Parece que foi, né? Parece, mas não foi ontem. E você saindo lá de Niterói, daqui a pouco você tá num palco se emocionando com Roberto Carlos. Uma vez ele te escuta na Europa, Celso Fonseca cantando seu hit em ritmo de Bossa Nova. E o povo europeu, tudo assim, uau, o que que é isso? É o funk! Mas toca a minha, a minha igreja só também em Portugal lá, pô. Quando toca lá, a galera lá no funk. É o funk, cara! Japão, Estados Unidos. Eu faço convite pra fazer show lá pra caramba. Que ponto que chegou, né? Graças a Deus, né? Que bom, né? Não só pra mim, mas pro pessoal do funk, pra galera toda. A família aí que... As famílias que vivem do funk, a estrutura que o funk hoje fez aí na população brasileira. E o pessoal curtindo o funk de norte a sul. Não só lá fora, mas aqui o funk tá muito forte. Você vai pro Espírito Santo, vai pra Minas Gerais, lá você vê como é que o pessoal canta as músicas. Maravilhoso! O funk hoje é... Aí você começa a crescer. Eu vejo o Claudinho, meu amigo de Orkut, quase com o irmãozão, que a gente conversa, troca ideias, até às vezes eu pego músicas com ele de ideias de mixagem, de lançamentos e tudo. E eu vejo, via você e o Claudinho de Malacuia correndo atrás do seu show, do seu ganha-pão. Hoje você já tá dando emprego pra outros profissionais, uma banda de músicos, uma produção... É, a banda, que maneiro, né? Um cabeleireiro, um maquiador maravilhoso, que é amigo de muita gente, amigo também da nossa amiga Claudinha também. É o Claudinho também! É o Claudinho também, né? É o Claudinho também, né? É o Claudinho, que é o pessoal. Você, de repente, o seu trabalho tá proporcionando oportunidade pra outras pessoas. Que bom, né? Graças a Deus, né? Você vê como é que as coisas acontecem. Começou com humildade, continua com a mesma humildade. É, mas coloca Deus na frente, Jesus na frente. As demais coisas vão serão acrescentadas ali. Tá querendo ser todo mundo! E hoje aqui... Deram uma banda! E hoje aqui já te deram uma banda! Uma banda, literalmente uma banda, pô! Os caras são maravilhosos! Me lembro, a gente gravando aqui uma ressaca da Fundição. Você ainda, nosso cinegrafista, número dois, entendeu? Você e o Claudinho estão no palco e hoje você aqui na Fundição com banda, com convidados, com amigos do funk, enalteçando ainda o seu trabalho. Maravilhoso, né? Muito além do que eu pudesse imaginar. O Cato é meu amigo, o Coringa, o Rony Baby, a Babi linda, maravilhosa. Babi linda, mano! Tá cantando pra caramba, tá com um trabalho maravilhoso. Eu acho que é a Babi em 2009. É dela? É dela. Eu acho, eu tô sentindo isso que o crescimento dela tá sendo muito bom. Essa evolução musical dela tá sendo muito rápida, ela tá cantando muito. É isso aí. Tá surpreendendo todo mundo aí. Eu acho que 2009 vai ser dela. Tem o mano Henrico também. Olha, já tem isso aí. Tá com um trabalho maravilhoso. O Danny DJ, que é meu camarada, produtor. O meu amigo Vitor Júnior, que tá comigo na banda. Que já tocava com o Claudinho em bochecha. O Pequeno sabe fazer também. Eu vou fazer bonitinho. Tá tendo sobra, meu camarada. Léo, eu nem tenho o que falar, né? Se você puxar saco dele aqui, né, Claudio? Felicidades pra você, cara. Obrigado, Tabar. Tudo de bom. Eu sei, irmão. O seu que deu apoio ao programa desde o início. Ele tá aí com uns três anos aí na pista. E a gente fica emocionado de falar. Mas é um batalhador e a gente gosta de batalhar. E tem que virar massa, né? Tem que bater lá e a gente tem que virar massa pras coisas acontecerem. É isso aí. Então o show vai começar. O show vai começar. Aumenta o som de Jay, Circuito Carioca. Na rádio. Aumenta o som de Jay, Circuito Carioca. Aumenta o som de Jay, Circuito Carioca. E vem comigo dançar. E vem comigo dançar. Eu vou dar uma das minhas filhas. E já, e já, e já. E vem comigo dançar. E já, tem que bater lá e a gente tem que virar massa. Boa noite!